Dia 24 de sete de 2021 tem início a restaurante finance Esse é mais um daqueles projetos com farm de milhões onde muita gente acaba perdendo dinheiro ou ganhando bastante dinheiro, você tem que ter noção que esse é um projeto de altíssimo risco Já está aí na sua tela a imagem para você conferir e as recomendações que eu passo de investimento para vocês Pessoal, é o seguinte, por que esse projeto está chegando aqui? Depois de alguns projetos que muitas pessoas não seguiram o meu conselho sobre investir pouquinha coisa, investir pouca coisa Colocar-se de fato somente o que pode perder, então eu criei uma nova imagem, trouxe mais detalhes para vocês E estou trazendo esse projeto aqui para vocês porque ele vem da mesma equipe da LiveCake Para quem conhece, sabe que a LiveCake está durando há vários dias já no mercado Não teve problemas com hack, plataforma, teve alguns probleminhas no começo Mas parece que eles corrigiram essas questões para este lançamento aqui Tem algumas mudanças, como por exemplo agora as solicitações do farm não serão mais ilimitadas Tu não vai poder sacar tudo de uma vez só para que talvez a cotação do token se mantenha de uma maneira mais estável E todo mundo consiga vender em uma cotação que seja interessante Então esse farm aí de milhões por cento pode te dar um bom rendimento E talvez, talvez tu consiga vender num preço melhor do que por exemplo aconteceu no LiveCake Quando derreteu de uma velocidade incrível Então eles fizeram alguns ajustes para que isso não aconteça que a gente já vai ver Pessoal, antes de seguir nesse vídeo Eu quero recomendar para vocês aí, para você que gosta desse mercado DeFi Para você que curte vídeos como este, plataformas como esta Acompanhe o canal aí do Lobo DeFi Ele traz muito, muito conteúdo também sobre essas plataformas e informações e tudo mais Então acompanha o canal do Caré, o Caré é fera e sempre está buscando projetos aí para vocês Inclusive traz mais vídeos do que eu aqui para o YouTube sobre essas plataformas Então se inscreve no canal dele aí e acompanha que ele é gente boa para caramba Vamos lá pessoal, como funciona essa plataforma? Como vai funcionar? Você já entendeu que o negócio aqui é arriscado Que tu tem que colocar pouco Para que se der algum problema você não perca muito dinheiro Olha só pessoal, tu tem retirada de emergência assim como eu tinha na LiveCake Só que há um ponto fundamental que eu esqueci de mencionar na retirada de emergência Que se retirarem a liquidez As taxas viram um absurdo E ainda assim você não vai conseguir sacar Porque é complicado demais Então a retirada de emergência ela é usada e ela pode ser usada quando há um ataque de hack Ou um ataque ao site da plataforma e ele fica fora do ar Não quando a equipe puxa o tapete quando a equipe dá o golpe por trás do projeto Neste caso a retirada de emergência ela acaba se tornando inútil Então ela serve basicamente para servir de apoio no caso da plataforma ficar fora do ar Ou no caso de um ataque de hack que não seja por parte da equipe Certo? Então assim tu consegue usar a retirada de emergência Vamos lá Pessoal, esse projeto tem uma auditoria Conforme eu mencionei para vocês LiveCake não sofreu com hack Se mostrou uma plataforma segura até o presente momento E essa daqui também já passou para a auditoria E tende a ser uma plataforma confiável Nunca considere 100% segura O que a gente tem de interessante de farm Pessoal, é o seguinte Eles fizeram alguns ajustes que eu já vou mostrar para vocês Em relação a tentar manter o token da plataforma o mais estável possível Mas sabemos que isso vai ser muito difícil Liberado as colhetas a tendência é que o valor corrija e corrija bastante Então, dica número 1 que eu sempre passo para vocês Token da plataforma, tente ignorar Outra dica muito, muito importante para vocês Pessoal, dia 24 vai ser liberado essas farms Não tem motivo para você chegar agora dia 21, 22, 23 E já fazer a sua farm, já fazer o seu stake Faz a sua farm, seu stake depois que for lançado Se for lançado tudo certinho aí Tu faz o seu stake, tu faz a sua farm Não faz antes Porque não tem motivo Vai ficar bloqueado, tudo não tem Não vai render nada Não tem por que você tirar o dinheiro da sua carteira Que está em segurança contigo Para você colocar em uma plataforma que ainda não foi lançada Então, somente no dia do farm Somente no dia que for lançado Tu coloca esses fundos na plataforma Se você tiver interesse Olha só O SDT com BUSD Com certeza isso aqui vai ser muito disputado 31 milhões por cento Não conte com isso Vai baixar bastante assim Que essas farms forem iniciado Mas nós temos sim Uma boa opção aqui O SDT com BNB BNB com BUSD A ETH com BNB Cardano com BNB Pessoal, a sugestão de investimento para vocês Para você que é igual eu Não tem muito capital para você aplicar O que eu coloco nessas plataformas? 50 dólares Se deu bom Dá muito bom Dá para ganhar dinheiro Se der ruim 50 dólares não vai me deixar nem mais rico Nem mais pobre Então, agora Se você tem bastante Aí o dinheiro é seu Mas saiba que você está correndo risco sim Então, 50 dólares é um valor que eu entro Nessas plataformas Para quem tem dúvida Sobre quanto dinheiro adicionar É basicamente 50 dólares Que eu entro em cada plataforma dessa Então, no caso de uma plataforma como esta Que já vem de uma outra plataforma De uma equipe com um pouco de experiência Eu tenho a tendência de adicionar 50 dólares Por exemplo, em BUSD 50 dólares em USDT E fazer uma farm de 100 dólares Para ver o que acontece nos próximos dias Vamos analisar algo muito importante Que é a documentação E o que essa documentação traz para a gente de novo Pessoal, eu ensinei vocês a fazer o farm Vocês não vão ter dificuldade O staking também O staking é ainda mais fácil de ser feito Vamos lá para staking Olha só Nós temos alguns milhões por cento também Tem a live como eu mencionei para vocês A plataforma é da Livecake Tem também BUSD Então tem staking de criptomoedas Interessante aqui para você fazer também Tem atenção para você não colocar muito dinheiro Vamos lá Vamos para a documentação Pessoal, links para você acompanhar os gráficos Cotação de criptomoedas Vai ficar na descrição Recomendo que vocês acompanhem na Dex ou na Pocoin Vai ficar na descrição Tu vai conseguir acompanhar certinho Olha só Temos algumas mudanças conforme eu falei para vocês Nós temos uma tarifinha de 8% Recomendado para utilizar lá na PancakeSwap Temos um mecanismo de queima automático Temos uma liquidez automática Um sistema de anti-boot Sistema de antibaleia também Eu bloqueio isso aqui é importante Quanto tempo vai ficar bloqueado o seu saldo Isso é importante que você saiba Então começa aí com 6 dias É importante que você tenha noção deste período Então a partir de 6 dias A partir do momento que tu faz o seu stake Tu faz o seu farm É que vai ser liberado Então para você fazer a sua colheita Não se preocupe Que este mesmo contador Que nós temos aqui contando Quando vai iniciar o farm Ele também vai ter o mesmo contador aqui embaixo Mostrando para vocês Quando vai liberar a colheita Liberando a colheita É importante que você saiba O preço tende a derreter Talvez Talvez te forneça uma oportunidade de compra De um preço bem baixo Com a possibilidade de você fazer Tipo 10 vezes o valor dos seus fundos Em questão de horas Algo que eu fiz aí Por exemplo na Livecake Algo que muita gente fez Então talvez pessoal Isso não é uma garantia Isso pode acontecer de novo Mas não estou garantindo nada para você Tudo depende do momento A gente tem que avaliar E ver certinho Vamos ver então Qual é desse token Então nós temos o nome dele A tag Que seria R.E.S. Restaurante DeFi Token Temos um contrato E temos a informação De que o supply é ilimitado Então não temos uma limitação Nesse supply Taxa de emissão 10 novos tokens por bloco E essa emissão Vamos dar uma analisada Ver se ela vai ser reduzida ou não Exato Ela vai ser configurada Para ser reduzida Conforme novos tokens São surgindo 9% para equipe de desenvolvimento Para garantir o crescimento essencial Do projeto Isso aqui eu considero Extremamente importante Ah Os devolvedores não podem ter token Na plataforma Os devolvedores não podem ter isso Não podem ter aquilo Tem que ter token Na plataforma Como que eles vão manter o projeto Se eles não tiver de onde tirar dinheiro Então isso aqui é extremamente importante Projetos para mim Que separam uma porcentagem Desde que não seja uma porcentagem absurda Para manter a plataforma Para mim está no caminho certo É isso que tem que fazer mesmo Não tem como Você manter um projeto Por exemplo Com milhares de acesso Sem você ter de onde tirar os fundos Se a plataforma não te dá nada Então Corretíssimo Parabéns para eles É isso que tem que fazer mesmo Taxa de depósito 3,9% Praticamente 4% Isso é somente Para as piscinas E stake Que não envolvam O token da plataforma Que é o que eu recomendo para vocês Não utilizar o token Da plataforma para stake Mas pode negociar Pode usar o token da plataforma Para fazer a trader Pode Se você souber o momento certo De compra Nós estamos analisando o gráfico aqui Tu pode fazer Um bom trader Com esse token Sim Principalmente durante as colheitas Pessoal Presta atenção nas colheitas Quando colhe A tendência De que muita gente Corre vender Para tentar aproveitar Um preço aí Relativamente bom Então a tendência É que o preço Corrija De maneira muito rápida Se você for rápido Você pode comprar Numa cotação muito baixa E logo em seguida E em pouquíssimas horas Depois já Vendendo a cotação melhor Mas para isso Tu tem que ser inteligente Tu tem que analisar o momento Ver se de fato Vai dar para fazer isso Voltando ao assunto aqui Pessoal Vamos lá A colheita Conforme eu falei para vocês Vamos atualizar a página aqui De seis dias Vai mostrar certinho Os blocos para vocês Contador E tudo mais Vocês não vão ficar na mão Vão ter essas informações Aqui para vocês Então tem essas informações Olha só Eu disse que alguma coisa Mudou em relação A colheita Certo? Vamos lá Antibaleia Máximo de Máximo de X amortes Isso aqui tem também Lá na LiveKick Olha só Aqui temos uma mudança Interessante Transferência de mais de 0,1% Do fornecimento total Será rejeitada O que significa que Você só pode comprar Cinco tokens Por transação No lançamento Isso daqui é bem interessante Vai impedir que Muitas pessoas Tenham muitos tokens Nada impede Como eu sempre falo para vocês Que em várias transações A pessoa não consiga ter muitos tokens Em várias transações Ela não consiga vender Bastante tokens Isso pode acontecer também Mas é interessante Porque Você tem as taxinhas de venda Tem as taxinhas de compra Então isso tende a impedir Que tenha muitas baleias No projeto Então pessoal Essas são as informações As principais informações Sobre esse projeto Espero que vocês tenham entendido Como ele funciona Como ele vai servir Se ele pode ser útil Para você ou não Cabe a você decidir Se esse é um bom projeto Para você aplicar Lembre-se Nível de risco Lá em cima Então Se você for aplicar Num projeto como este Aplique pouca coisa Algo que se perder Não vai te fazer falta Se der bom Dá muito bom Com um pouquinho Tu pode fazer bastante dinheiro Se der ruim Tu vai perder pouca coisa Então Como eu falo para vocês Nível de risco Lá em cima desse projeto Mas pode dar certo Cabe a você decidir Se você aplica Num projeto como este Ou não Tá bom Eu espero vocês No próximo vídeo Se você não é inscrito Se inscreve no canal Para você acompanhar Mais dicas E mais projetos Como este também Segue também Lá no Instagram Para mais informações E notícias Sobre esses projetos Vou ficando por aqui Até mais Tchau Tchau Tchau